Bem-vindos ao canal do Zaque! Mas quem é o Zaque? Sou eu! Fale, Maturinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e a Manuela vai virar pais. A gente vai cuidar de três filhos. Maturinha, você é mulher, você é mãe, né? É, eu falei pais em geral. Os dois vão ser pais. Vai ser mãe. Pais em plural. E galera, no vídeo de hoje vai ser um desafio em tanto, hein? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu e Manu vamos cuidar de três! Três filhos recém-nascidos, gente. Traz aí, traz aí pra gente mostrar pra você. Mostra um de cada vez. Esse é um, foi o que eu mais gostei. Deixa o nome aqui pra eles, com quem que eles se parecem. Eu acho que eu vou dar o nome daquele menino que ele já pinha lá no SBT. Não é que parece? Não, não. Qual é o nome dele mesmo? Carlos Eduardo. Murilo. Vai ser o nome dele. Que Murilo? É Murilo. Vai ser o Murilo o nome dele. Murilo é o meu horror, meu Deus. Manu, qual o nome você acha que deve ser o nome desse boneco? Luca. Não era Carlos Eduardo? Não, ela queria a Luca mesmo. É Luca ou Lucas? Luca. Luca. Então o nome dele é Luca, né? Obrigada, Luquinha. Agora vamos ver a outra, né? Quer dizer que o nome dela é Luca? Agora segura ela. Agora é uma menina. Mostra aqui, Manu. Gente, que nome é devida pra essa? Você acha o que, Isaac? Ah, sei lá. Eu vou dar uma ideia de nome, tá? Eu acho que pode botar Larissa. Larissa nem pensava, porque eu quero ser Larissa. Daqui é um memório. Então... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então... Deixa eu ver. Não pode ser Larissa, não? Não. Caracuda. Caracuda, não. Foi o nome que ela deu, gente. Gente, já escolhemos os dois nomes. Lucas e... Nina. E Nina. Agora vamos pra terceira filha, né? Terceiro bebê. Tá parecendo a toquinha do Chaves, da Adidas, hein? Olha que lindeza. E tem farinha no ouro dela. Olha que legal. Ela acha que ela comeu demais. Leite. E na boca dela? Leite. 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 Tá, qual vai ser o nome dela? Deixa eu dar o nome desse agora. Não. Luisa. Galera, o nome dela vai ser Luisa. Manu, deixa eu dar o nome, então vai ser Luisa. Mas não é feliz, senhor, não? Ui! Tô calando. Mãe, de nada. É. Manu, qual nome você acha que deve ser da terceira boneca? Larissa. Ah, mano. Caraca, Manu. Vai ser Louisa. Pronto. E acabou. Por que não faz Louisa? Louisa ou suriço? Da Maria Luisa. É, tá, Maria Luisa. Vai ser Maria Luisa. Então, Maria Luisa, Nina e Luca. Lucas. Luca. É Luca ou Lucas? Luca. Luca. Gente, já dá pra ver que tá sendo difícil cuidar dos três filhos, né? Olha aqui, minha mamãe não tá segurando dois, eu tô segurando um. Porque é muito difícil cuidar de três filhos. Deu me defender aí. Gente, então eu vou cuidar de Luca e ela vai cuidar desses dois aqui. Qual é o nome dos outros dois? Esse daqui é... É... É qual mesmo? Vocês esqueceram o nome? Da filha de vocês. Nina. Nina. E a outra... É Luísa. Nina Martelão. Nina Martelão. Ai, gente, tem que escrever o sobrenome, né? Esse daqui vai ser Luca Guedes Moura. Não, Lucas Guedes Moura. Não, tem que misturar o nome da mãe e do pai. Então, Lucas... Lucas Porto... Porto... Porto Guedes. Lucas Porto Guedes. É Luca. É Luca. Luca Porto Guedes, então. É. E essa daqui? Nina Porto Guedes. Nina Porto de Paoli. Os filhos tem que ter o mesmo sobrenome do pai. É, tem que ter o mesmo sobrenome. Os irmãos têm o mesmo sobrenome. Tá, então cada um tem... Mas se são os meninos, pode ser... Ui! Cuidado! Cuidado! Olha, a cara é fuda! Ó, tem uma coisa que vocês não sabem. Toda vez que tocar um alarme, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Pode ser trocar uma fralda, pode ser dar banho... Não vai tocar uma alarme, tipo um choro de bebê. Mas como a gente vai saber que hora vai tocar uma alarme? Não sabe, só vai tocar. Só vai tocar. Mas vai tocar na cara todo mundo? No condomínio todo. No condomínio todo. É, vocês vão ter que adivinhar por que o bebê está chorando. É, vai ser um choro de bebê o alarme. Se ele fez cocô, se ele está com fome, se ele quer passear. Se ele quer tomar banho. Se ele quer tomar banho. Eu acho que todos esses daqui são cagãos. Galera, enquanto não tocou o alarme, a gente vai botar eles três aqui para dobrir. Daí a gente vai lá e brinca lá embaixo, tá, Nuno? Como? Ah, a gente vai brincar. E o alarme tocar? Não, não vai tocar não. Deixa eles dormirem, né? Só deixa eu dormir aqui. Dorme. É, não tocou o alarme ainda, vocês não sabem o que é para fazer, entendeu? Nina, Nina. Deixa eu ver como ficou aí. Beijos. Aí o que eu vou mostrar mais de pertinho agora os bebês. Ó, essa aqui é a Nina. Esse é o Luca. E essa aqui é a? Maria Luísa. Maria Luísa. Podem deixar eles aí, então. Vamos. Eu vou deixar a câmera aqui para ver se tocou o alarme, viu? Sim, tchau. Duas horas depois. Como é que você está chorando? Como é que você está chorando? Quê? Ah, de novo. Não, 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 não. Deve ser Nina. Nina, Nina, pega outra aí. Não, 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 não. Não, 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 os dois aí. Vamos dar banho neles? Acho que é isso. Acho que eles estão um pouco fedelinhos. Pode dar um pouquinho. Cuidado, cuidado. Meu tio, a gente faz o quê? Já sei, vou botar ele para tomar banho. E a outra, a outra também. Acho que ela que está... Parou! Eba, é melhor a gente botar eles no lugar mais confortável. Vou botar ele aqui no berço. Nunca se no berço. Pegou outro. E aqui. É, peraí, cuidado, gente, cuidado. E aqui. Bota o outro no outro berço também. Acho que no berço eles não vão chorar, não, né? Não. Acho que não. É porque eles não estão acostumados muito com as caminhas. Aí. Aí, agora eu acho que eles vão... Boa noite. Vamos. Eba. Gente, os bebês já pararam de chorar. Agora a gente vai beber água, porque... Pensa numa coisa que eu estou com sede, viu, gente? Ai, Manu está falando em cima de mim aqui. Manuela de Paolo. Me espere. Cadê aqueles biscoitos, meu tio? O que eu estava comendo no começo. É. Eu estou com fome. Vamos sentar aqui e pegar aqui. Graças a Deus o bebê não está chorando. Eu acho que se a gente gritar muito alto, os bebês vão chorar. Ainda bem que agora nenhum bebê acordou, né? É. Gente, a gente vai comer, porque... O bebê, graças a Deus, dormiu. Eu acho que era porque... Os bebês. É, os bebês dormiram, porque eu acho que... Era porque eles não estavam acostumados com aquela cama. É. Então agora a gente vai bater um assim, um aqui. Vem cá, Manu. Tá ficando bem. Vem cá, Manu. Vem cá, Manu. Vem cá, Manu. Tá ficando bem boa. Vem cá. E agora a gente acabou o leite a gente vai ter que encher e tenta eita se derramou não foi ela tá com fome e eles estão com fome acho que eu vou botar aqui o babadou e a gente é engraçado a gente já deixou uma bombadeira pronta cadê a madeira manu olha olha ela tá aqui atrás eu acho gente ela vai me alimentar ela primeiro porque ela tá chorando né gente aí enquanto isso tem que balançar o luca e será que a fome dela vai passar agora agora dá para luca eu ia pegar o tá agora bota só dormir mano e pega outra pequenininha lá que a outra tá chorando também bota-se na família e aí e aí e olha se vai pegar ninguém agora porque ela tá chorando alimenta a nina agora vai dar uma maneira para mim na cuidar de você é não vai e aí e aí e e aí 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 Gente, olha o barulho de furadeira, daí sim que os bebês vão acordar de novo e o trabalho vai ser nosso. Oh, meu Deus. Ai, gente, ai, não, 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 não vai ter que parar com esse barulho. Gente, tá tendo obra, tá tendo obra aqui e agora eles vão começar a chorar de novo. Olha, tem isso aqui, ó, eles estão correndo falando. Ei, vamos fechar a porta do quarto pra eles não virem o barulho. Mas tá vendo aqui de cima, eles vão continuar vendo aqui de cima. Eu vou tentar, só vou fechar a porta aqui rapidinho. Não parou, não. Ai, então faz o seguinte, vamos mandar um pouquinho. Alguém acordou aí, ó. Ai, Jesus. Agora acho que parou, parou, parou. Vocês brincaram um pouquinho com nossos amiguinhos? Acho que é o Luca mesmo. É, tá vendo? Vai lá, será que eles querem brincar com nossos amiguinhos? Não, acho que eles têm medo, né, Manu? Acho que eles têm medo também. Isaac, ajuda a Manu, Manu tá cuidando de duas. Vamos, Isaac. Isaac tá com uma coisa estragada. Ah, eu acho que eles precisam tomar banho e a gente precisa trocar a falda deles. Primeiro vamos trocar a falda deles. Eu acho que é a fralda também, viu? Vou trocar a falda primeiro do Lucas e depois eu troco rápido a fralda da... Tu sabe trocar a fralda, Isaac? Acho que eu sei, não sei. Vamos tentar, né, gente? Eu sei. Sabe, Manu? Surtuda. Ela tem mais experiência com boneca, gente? Eu não tenho. Aqui, tirar o primeiro braço. Primeiro de tudo, tá sendo de tudo. Ai, e aí, Manu? Dá com o cocô? Tá. Sério? Ah, que nojo. Joga no lixo agora. Tá dando pra sentir cuidado. Peraí, você tem que amarrar, né? E daqui, tem que tirar. Tira as coisas, sabe? Ainda bem que o Lucas não mijou também, né, Isaac? Ainda bem que o Lucas não fez nada. A Ana Luísa mijou. Ana Luísa, Maria Luísa. Maria Luísa mijou. E eu caí da cama. Tá pegando uma fraldinha nova, né? É, só dá uma pra mim também aqui, que o Lucas tá precisando. Ele não mijou, mas ele cagou. A gente vê que tá com esse cozinho boi, hein? Já tirou a fralda? Já. Hum, pega duas fraldas. Três. Ai, Jesus, será que eu sei botar? Eu tenho uma aqui. Eu sei botar. Vamos ver se Isaac sabe colocar. Acho que é pelos anos já, porque eu aprendi, entendeu? Na medicina da Escócia. Aqui, Isaac, aprende. Não, não precisa de tutorial, não. Porque aqui, é pai que aprende rapidinho. Acho que é assim, ó. Puxa pra cá. Eu tô fazendo certo? Eu tô fazendo certo? Acho que eu tô. Sei lá. Eu tô falando de eu, né, amor? Acho que Isaac tá fazendo certo. Pronto, terminei. Olha aqui. Ah, ficou certinho. Na verdade, tá errado. A Mônica tem que ficar na frente. Tá na frente. Ei, mas não tem nada não. Não tem nada não. Ah, não, tem que ficar atrás. Tem que ficar atrás, porque isso daqui tem que ficar atrás. Não. É. Não acende. Não, você também botou. Conseguiu colocar? Mostra aqui, Manu. Eita. E agora? Gente, as roupas deles estão sujas de cocô. Ih, tem que botar pra lavar, né? Tem que botar pra lavar e tem que pegar outra roupa, né? Porque eles não conseguem se lavar. Na verdade, eles já se sujaram. Na verdade, amarelos, antes de Deus. Ei, gente. Já se sujou por ele. E aí, galera, que tu vai estar aqui. Ih, vocês colocaram a fralda, era pra dar banho primeiro, né? Então vamos tirar aqui a fralda. Vamos dar banho não, a gente vai dar banho. Não, de falda não pode. Vem, gente, vamos dar banho. Calma, calma. Tira a roupa. Essa daqui precisa tirar a roupa também pra tomar banho. Gente, agora a gente tá levando eles lá na área de serviço pra dar banho. O tio tá segurando ele no troninho. É, tô liso. Mas eu, Jake, o que que ele pula nele? O quê? O Jake. A gente vai ter que ir por fora, peraí, peraí. Vamos por fora, então, pra ele pular. Vou dar um banho com o Lucas aqui. Ele tem que colocar ele sentado, tá? É, assim ele vai se afogar, né? Daí vai só que você tapar de dois por dois. Então bota os dois aí. É, bota um de cada vez. Pronto, dá pra dar banho nos dois, então. Tem que parecer que tomou um choquezinho. De leve. Acho que esse aí puxou o cabelo do pai, né? Ele tá arrumadinho. Tem que arrumar um pouco o cabelo dele. Tá bem, né, arrumado. Não! Não, o cabelo dela é só pra deixar um pouquinho. É, só um pouquinho. Aí tá bom. O cabelo do Lucas não precisa, né? Né, mano? Precisa? Pra ficar cheiroso e ficar perdido. Só um pouquinho, então. Daqui a pouco vai cair o bambu da piscina. Daqui a pouco vai cair as cabeças aí. Não, mais água ou não? Não, não mais água ou não? Eu acho que vocês estão esquecendo muito dela ali, viu? Ela sempre fica sozinha, né? Me dá, me dá ela. Tadinha, mano. Me dá ela, bambu. Tá tudo ruim, bambu. Na verdade, boa. Dá banho nela também, Zé. Ela vai lá no carequinho dela. Ela não tem careca. Não, ela é careca. Como é o cabelo dela aqui? Ela tá aqui. Ficou... É muito... É muito... É transparente, né? É meio... Tem seis lá. Ela já terminou o bando. Agora bota a outra no bando. Agora bota ela. Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Ela pode descansar. Deu de cabeça. Não precisa. E depois a gente tem que medir o cabelo dela. E depois tem que vir secar. Vamos lá no cabelo. Eu também. A gente esqueceu de pegar a falda pra ela. Fralda? É, a falda pra ela. Falda. Pronto. Acho que os dois já terminou. Faz o meu novo. Lá no cabelo do meu deles. Pronto. Vou ter isso aqui. Vamos lá. Gente, já que eles já tomaram banho, a gente vai colocar uma roupinha deles e levar eles pro parquinho pra se divertirem. Gente, o que tal, Isaac? Pode ser. Eu vou botar aqui o cabelo. Agora? Eu vou ter que secar minha bunda pro cabelo. Diz que molhou. Agora que a gente já colocou as fraldazinhas, ele já deu banho, agora a gente vai preparar eles pra ir pro parquinho, né? Né, Manu? Acho que você tem que botar isso pra passear. Tem que colocar a fralda já, né? Já colocar a fraldinha. Manu ainda vai colocar a fralda. Hã? É, tem que colocar nessa daqui também, ó. Eu vou botar... Ai, meu olho. Ah, não é fácil cuidar de três filhos, não, né? Tem que fazer uma... Tem que fazer uma... Tem que fazer um pra um, depois tem que fazer pra outro. Tenta terminar esse rápido pra tu colocar, ajudar a Manu com as outras duas, Isaac. Eu vou preparar aquela... Tem que terminar ele aí. Agora Manu vai colocar a fralda ali na Maria Luísa, né? Manu vai colocar ela aí. Calma aí,tie que deixa eu ir de fora. Cadê a minha, não? Ó, Jesus! Bota a fralda nessa logo então, né? Vocês deixaram ela esquecida. Olha aí. Espera aí, mano. Como cuidar desse? Ô gente, tadinha. Não pode esquecer não. Tem que cuidar dos três filhos do mesmo jeito. Olha esse tapetinho. Cadê? Que fofo. Você não usa ele, né? Usado. Ah, vou colocar nela, é? Gente, daqui a pouco a luz abaixa e a gente não vai ter tempo para levar no parquinho. Vocês tem que ir mais rápido, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com a caprichosa, tchau. Eu acho que você comprou uma calça muito larga para sua filha, né? Galera, se você está gostando desse vídeo da gente cuidando tolo atrapalhado aqui cuidando dos bebês, deixe seu like que a gente pode fazer a parte 2, né Manu? Vocês podem, tipo, imagina se vocês fizessem a parte 2 levando eles no shopping, ia ser legal, né? Iria ser vergonhada. Não, achei que ia ser legal, me passear com eles, comprar uns brinquedos. Comprar brinquedo pra eles no shopping, Manu. Comprar pra gente também. É verdade. Pra mim também eu quero. Também quero. Vou comprar um presente muito caro. Também vou comprar um presente. Eu vou economizar minha mesada inteira pra poder comprar um presente pros meus filhos. Aí, ó, a menina tá pronta, né? Até com o sapatinho aqui. A menina tá estilosa. Ó, Isaac terminou. Os dois bebês e Manu ainda tá... No primeiro. Ainda tá em Maria Luísa. Ainda nem terminou de colocar a roupa em Maria Luísa. A calça foi a larga que o Isaac comprou, não conseguia nem... Isaac comprou a calça o número errado, foi? Não, acho que foi. A menina tem 0 ano e ele comprou de... 10 anos. Se enxerga! Como... Você, em vez de comprar com de 0 ano, você compra de 2 anos, acaso? De meses, né? Mas eu vou começar. O que é isso aqui? Vou colocar fone no ouvido do bebê e ele não pode ouvir música alta não. Tom, 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 tom! Vamos, né? Não. Olha. Só falta a roupa de Maria Luísa. Não, não tem choro! Galera, agora a gente tá levando o bebê lá pra baixo. Manu, deixou um bebê cair aqui. Tadinho do bebê que caiu, porque eu não vi que o bebê caiu. Vem, o bebê deu um sofrimento. Tá levando pra onde, Isaac? É. A gente tá levando ele pro parquinho, porque eles esperaram demais pra ir pro parquinho, porque o quarto do meu, porque o quarto do meu, ela largou. E aí a mãe, e a mãe de Isaac demorou pra chegar. Finalmente, vocês tão indo, tá frio, né? Tá frio, né, Manu? É por isso que a gente colocou a roupinha bem aquecida. Ainda bem que ela tá com uma blusinha assim aqui embaixo. O baixo, isso ali tá desculpa aqui pra puta que eu sei. E aqui uma calça. Uma calça aqui? É, eu ia falar calça. Gente, não sei. Vai cuidar de bebê? É ruim demais. É difícil, Manu? Não. A Rafaela, a irmã de Nenão Valtar, já cuidou de um bebê. Foi? Foi. Foi no vídeo também, assisti. Exato, eu não assisti. Eu não assisti todo, mas eu vi eles cuidando. E aí, galera, se vocês quiserem que Isaac e Manu grave de novo cuidando do bebê ou levando pra passear no shopping, alguma coisa assim, vocês deixam bastante like. Ai, não, eu não quis ir com o pai mesmo, não. Eu fico chorando. Não, e se for num parque de diversão? Vai ser bem pior ainda, porque ela vai pegar bem mais medo. Gente, chegamos no parquinho, agora você vai botar os bebês. Mas, gente, como a gente vai subir lá em cima com, como ela vai subir lá em cima com duas bebês no colo? É, também não sei. Assim, eu faço igual Isaac, eu fico num balancinho. Dá uma pra Isaac aí. Isaac, ajuda ela aí. Cuidado. Cuidado. Maria Luís, eu quero a... Ah, coloca ela no escorregador. É isso que ela quer. Bota lá em cima, é. Bota lá já em cima, é. Música Agora é a vez do Luca, né? Do Luca e da Nina. 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 vamos lá carma e você gostou desde a ele que eu sei que a gente cuidou dos bichos aqui nos bebés bem atrapalhado mas é agente um adulto então a gente não tem que se preocupar com isso mas Pelo menos a gente cuidou, né, meu tio? Tentou, né? É um trio das coisas. Eu sei tocar faldas, sei da coisa. Eu não sei fazer nada, entendeu? Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Um beijo, fique com Deus e tchau, Capitões. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Na verdade, vamos... A gente vai agora continuar brincando com ele porque ele também... Vou botar ele aqui. Tchau.